Um advogado de uma facção criminosa ligado ao mega traficante Marcola foi preso aqui em Goiânia. O Gabriel Almeida vai chegar com a gente agora para trazer detalhes da prisão desse advogado. Gabriel. Exatamente, viu Fred? Segundo a polícia, esse advogado prestava serviço para essa organização criminosa. Segundo a polícia, ainda a maior organização criminosa do estado de São Paulo. E ele estava escondido aqui em Goiânia. Quem fez a prisão dele foram os policiais do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais que ficam aqui na capital. A gente vai conversar aqui agora com o Tenente Victor Nunes para a gente entender como vocês chegaram até esse homem que estava escondido aqui em Goiânia há muito tempo. Boa noite para você, Tenente. Boa noite, boa noite Fred, boa noite a todos. Esse indivíduo estava aqui na cidade de Goiânia há mais ou menos um ano. Em 2022, ele e mais outro empresário no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, eles tentaram falsificar um habeas corpus com o intuito de liberar um indivíduo faccionado de uma facção do Distrito de São Paulo. Nesse momento, o próprio Tribunal de Justiça identificou a fraude no habeas corpus e emitiu um mandado de prisão contra esses indivíduos. Eles tentaram falsificar o habeas corpus em nome de uma desembargadora do estado de São Paulo. Como é que vocês chegaram até esse homem? Ele estava aonde e também o que ele falou para vocês no momento da prisão? Bom, houve compartilhamento de informações entre a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, a Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do estado de Goiás, juntamente com o BOPE, por envolver um alvo de alto risco, foram acionadas as equipes aqui do batalhão. Por meio de um trabalho conjunto de inteligência e integração entre as polícias militares, foi feita a localização desse indivíduo hoje no setor Marilisa aqui em Goiânia. Ele falou alguma coisa no momento da prisão? Ele tentou resistir? Não, ele não tentou resistir em nenhum momento e ele não deu maiores informações sobre a situação dele, mas isso aí com certeza vai conseguir ser desvendado pelas autoridades judiciárias que estão no caso. Parece que ele estava trabalhando em um bar aqui em Goiânia, né? É, ele falou que não estava exercendo atividade de advogado, o que é estranho, né, por ele ter a carteira de advogado há 20 anos, e falou que estava trabalhando como garçom aqui na cidade. Ele tem família aqui, por que ele teria vindo para Goiás? Bom, ele tem uma cônjuge aqui na cidade de Goiânia, mas essa ocorrência, como foi falado, foi no interior de São Paulo. Então, provavelmente, ele fez essa ação lá e veio se refugiar aqui. Mas, como a polícia militar, ela não descansa enquanto não remove esses indivíduos da sociedade, por meio dessa operação no dia de hoje, conseguiu prender esse indivíduo. Ô Fred, eu acabei perdendo aqui o contato com você aí na TV, mas eu sigo conversando aqui com o tenente, porque esse homem, como o senhor disse, não atuava mais como advogado. Então, seria por medo de ser encontrado pela polícia, porque ele tinha poucos processos, né, inclusive? É, pode ser por medo, por conta de já haver o mandado de prisão contra ele, né. Então, ele pode ter ficado nessa situação aí para despistar as autoridades policiais e judiciárias. Mas, como o alvo, o alvo não, o cliente dele, que ele buscou libertar, é de grande periculosidade, as autoridades continuaram as investigações para alcançar esse indivíduo. Gente, muito obrigado pelas informações. Então, a gente segue, claro, acompanhando tudo, porque agora, o Fred, a polícia deve também interrogar esse homem para que ele possa dar mais informações sobre esses serviços que foram prestados para essa organização criminosa. Eu volto com você aí no estúdio. Gabriel, muito obrigado pela participação. Agradeça também a participação do tenente Vitor e toda a equipe aí do BOPE. Obrigado pela participação.